Salve Jesus Cristo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira da 18ª semana depois do Pentecostes, o Evangelho de hoje em Lucas 5, 12 a 16, nos apresenta a cura de um leproso, quando este diz a Jesus, Senhor, se queres, podes limpar-me? E Jesus lhe responde, estendendo a mão e o tocando, eu quero ser purificado. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Se analisarmos as nossas orações até as mais sinceras, perceberemos que nelas muito frequentemente expressamos a Deus os nossos pedidos e súplicas. Frequentemente nos entristecemos quando não somos atendidos naquilo que pedimos e nos mostramos insatisfeitos com isso. Porém, Deus sabe melhor o que é realmente bom para nós, o que é realmente útil e necessário para nós. Muitas vezes o que pedimos e buscamos pode nem mesmo ser bom para nós. Portanto, é digna de atenção a oração deste homem do leproso, que apresenta ao Senhor a sua necessidade, dizendo, Se queres, podes limpar-me? E Deus só pode querer o que realmente é bom para nós. Portanto, em nossas orações e nossos pedidos, devemos sempre acrescentar, se queres, se for da tua vontade, se for um bem verdadeiro para nós. Temos que expressar os nossos pedidos a Deus em oração, e isso é muito importante, mas devemos sempre acrescentar, se é necessário, se é bom para nós, se for da tua vontade, e se tu queres. Tenham todos um santo e abençoado dia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, slava e sussurres tu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.